Oi gente, estou saindo aqui da minha garagem. Hoje é 15 de janeiro, dia de Golden Globes, um dos maiores prêmios que rolam aqui em LA. E uma das vantagens de ser vizinha do hotel Four Seasons, aqui em Beverly Hills, é que sempre rola algum evento na área. Então estou saindo aqui do meu prédio, ali é o Four Seasons, estão vendo? E a minha rua já está fechada. Ainda cedo aqui em LA, em meio de 30, o prêmio começa às 5 horas da tarde e o tapete vermelho, se eu não me engano, é 3 ou 3,5, algo assim. Mas por que o Four Seasons? O prêmio não é aqui, tá? O prêmio é no Beverly Hills Hotel, que é aqui pertinho de casa também, mas não dá pra ir a pé. Mas o Four Seasons, ele é um hotel, como eu já falei com vocês anteriormente em outros vídeos, em outras premiações, super tradicional na indústria de Hollywood, desde os anos 20. E geralmente aqui rolam várias, o que eles chamam de pre-party. Então antes de começar o evento, antes dos atores, atrizes irem pro red carpet, eles vêm pra cá, que tem um coquetel, e muitos deles se arrumam aqui no Four Seasons. Olha, é bonito mesmo, né? Super tradicional, super bacana. Então, ó, por enquanto ainda tá vazio, porque a coisa vai começar a esquentar mais tarde, mas já tem uma Scalade ali, ó. Esse é um dos carros mais tradicionais que rodam aqui em Alley pra levar os atores e atrizes pros eventos. Claro, além das limusines e de um outro que é um pouco menor que esse, que chama Town Car. Depois eu mostro pra vocês. Enfim, então essa é uma das coisas engraçadas, eu digo, ou até interessante de se morar em Beverly Hills. Aqui a rua tá fechada mesmo. Só vão entrar os Town Cards, as limusines e as Scalades. Daqui a pouco, porque a garagem do Four Seasons é em frente à garagem do meu prédio. Aquele ali é o meu prédio, ó. Aquele de tijolinho na esquina. E a rua já tá fechada. Então vamos lá na frente do Four Seasons pra ver como é que tá o clima.